Bem pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar aqui para vocês a respeito dos amortecedores. Veja bem. Alguns motociclistas acham que o amortecedor é eterno e jamais cogitam a troca. Então, eles vão se acostumando à perda da eficiência deste importante componente. Ou seja, a pessoa usa a moto de maneira errada, passando no esquerdo com toda a velocidade. Lembre-se que essa moto aqui não é a mesma coisa que uma, digamos assim, uma Bróis ou um XRE. Por quê? Porque essas outras motos foram feitas para certas ocasiões. E essa aqui foi feita para piste, né? Asfalto. E mesmo quando eu passo em um quebra-mola, eu gosto de passar o mais devagar possível. Para não afetar os amortecedores da moto, né? Ou então em ruas muito esburacadas, alguma coisa assim. Principalmente aqui em universidade, né? Tem muitas ruas emburacadas. Às vezes eu procuro andar devagar, porque não é eventualidade que o pneu bate assim um pouco no buraco, não forçar tanto o amortecedor da moto. Por quê? Porque, na verdade, não importa se você, no caso, anda devagar ou rápido. Ou se as ruas que você frequenta são bem pavimentadas ou não. O certo é que mais cedo ou mais tarde, será necessário trocar o amortecedor. Ou trocar, no caso de motos, compara o amortecedor da traseira, né? No caso dessa daqui. Então, o que é que acontece? Quanto mais cuidado você tiver com sua moto a passar nas ruas, né? Mais tempo os amortecedores de sua moto vão durar. Então, veja só. Como o próprio nome diz, a função deles é amortecer. Quando ficam velhos e perdem tal capacidade, causam, em casos extremos, trincas até rupturas no chassi da moto, né? Então, a pessoa não tem cuidado, né? Às vezes, sua moto até novos amortecedores já pode dar problema, né? Então, veja só. Na suspensão aqui dianteira, há necessidade de substituição do óleo, né? E das molas internas. Quando? O modo mais fácil de verificar se a frente de sua moto está cansada, é a inclinaje mais forte. Pois, nessa situação, não deve nunca ocorrer o perigoso, né? Fim de curso. Ou seja, a suspensão perdeu a função, pois chegou ao batente inferior, que é aquela parte de baixo, né? Como que não tivesse ter uma rola, você passar e bater, né? Então, isso aí é muito perigoso, né? Então, eu já vi aqui, até uns colegas meus, né? Passando com uma moto dessa aqui, em um quebra-mola, em toda velocidade, que até o pneu traseiro da moto levanta. Então, o que é que acontece? Mais tarde, né? Vai dar um problema no amortecedor. E, consequentemente, lá vem aquelas pessoas que dizem, Rapaz, o amortecedor dessa moto não é boa não. Mas, veja bem, o que é que seja essa moto, né? Que é que dá roda, seja de amarra, que é vazar, que não importa. Se você não tem cuidado com a sua moto, não tem moto que freste, né? É como eu já disse. Temos que ter cuidado com aquilo que você comprou, que suou, né? Então, muita gente está me perguntando, Ah, essa moto aí, ela é boa assim? É macia? Veja, ela é macia, mas como eu falo para vocês, eu acho até mais macia do que o Ambroise. Sempre faço questão de ressaltar, com a velocidade baixa, por exemplo, abaixo de 40 km por hora. Por quê? Porque aí o amortecedor vai trabalhar perfeitamente. Agora, eu disse a vocês que essa moto aqui é ótima e macia, e você andar com 80 km em uma cidade como a minha, que tem muito quebra-mola e cheio de buraco, aí é você pedir para esculhambar a sua moto mesmo. E logo, logo, dá problema nos amortecedores, né? Então, nesse vídeo aqui, simplesmente eu quis falar para vocês o cuidado importante que vocês têm que ter com os amortecedores da moto de vocês, né? Evite passar rapidamente em quebra-molas ou em buracos, né? Então, pessoal, quem chegou aqui no meu canal pela primeira vez, se inscreva aí no canal. Não esqueça de dar o gostei. Faça seus comentários a respeito de qualquer coisa, né? O que eu não souber, vou procurar a informação para passar para vocês. E não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações.